Bom dia, bom dia Newton, bom dia as pessoas que nos assistem no espaço público. Então, que tipo de imóveis vão ser levados a leilão? Bom, nós estamos efetivamente envolvidos agora num processo de alienação de um conjunto de imóveis que não estão sendo utilizados pelo Estado e nós vemos isso como uma atividade de caráter permanente, não ocasional. Então, neste conjunto de leilões que nós estamos realizando agora, vão ser leiloados de imóveis terrenos sem edificações, alguns apartamentos residenciais e casas residenciais também. Qual o valor total da avaliação desses imóveis que estão sendo levados agora a leilão? São 33 imóveis na Grande Porto Alegre, na Grande Caxias e na Grande Santo Ângelo, um valor total de avaliação de R$ 7,1 milhões, aproximadamente. Já tem data prevista para o leilão? Sim. Na verdade, o leilão de Caxias já se realizou anteontem. O de Santo Ângelo estará sendo realizado daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo. Importante esse destaque aí para o pessoal da região das missões que quiser participar, não é? Perfeito. É às 10 horas, ainda dá tempo aí do povo aí da região participar. E depois os imóveis situados na Grande Porto Alegre, na próxima quinta-feira, na semana que vem, dia 5, às 10 horas da manhã também, no auditório do Centro Administrativo do Estado. Agora, o que deve ser, de que forma esse dinheiro arrecadado dos leilões deve ser implementado utilizado no Estado? Bom, isso é um detalhe interessante. Esses leilões, eles se realizam dentro de um programa mais amplo de governo, de modernização da gestão patrimonial. E os recursos arrecadados nesses leilões, eles serão depositados num fundo específico, eles não vão para o caixa único do Estado, são depositados num fundo específico e destinados exclusivamente para serem aplicados em melhoria, em reformas e até mesmo em aquisição de outros imóveis, enfim, de forma a permitir uma modernização na utilização dos prédios estaduais. Quer dizer que, então, esse dinheiro vai ser utilizado na modernização dos prédios que estão sendo utilizados, então, pela administração pública? Perfeitamente, exatamente, reformas, melhorias, restauração, enfim, de prédios, ou que estejam em utilização ou até que não estão sendo utilizados exatamente por estarem em más condições e que serão recuperados dessa maneira. Agora, senhor Raul, o senhor poderia me dizer, assim, quem é que pode participar desses leilões? Porque existem muitas dúvidas, né, com relação a isso. É, essa é uma pergunta bem interessante. De modo geral, as pessoas têm uma impressão de que esse processo de participação é difícil, mas, na verdade, na modalidade de leilão, ele é extremamente simples. É um leilão exatamente como qualquer outro leilão. As pessoas, basta, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar, não precisa fazer nenhum cadastro prévio, não há nenhuma exigência a não ser a apresentação de um documento de identidade e um cartão de CPF, apenas isso. Mas isso já no dia do leilão ou tem que fazer, na verdade, uma pré-inscrição ou pode ser direto no dia? Não, direto no dia, sem nenhuma exigência anterior. Se o senhor quiser participar? Exatamente, basta comparecer. Se tu quiseres participar lá, comparece, participa dos lances e se o teu lance for vencedor, aí, nesse momento, vai apresentar a tua carteira de identidade e o cartão de CPF. E como é fácil, Carla, se você tiver um bom dinheiro aí na sua bolsa, você pega a sua carteira de identidade, chega lá no leilão em Santo Ângelo, começa agora, daqui às 10 horas da manhã, ou agora, daqui de Porto Alegre, chega lá e faz o lance. Imagina, muito fácil, tem gente que pensava que era muito complicado, que tinha toda uma burocracia, uma série de documentos, mas, na verdade, não tem isso, né, senhor? Não, na modalidade de leilão, não. É assim, ó, nem todos os imóveis públicos colocados à venda para alienação, vou falar em venda porque as pessoas compreendem melhor, mas, enfim, destinados à alienação podem ser alienados nessa modalidade. A regra geral é a da concorrência pública e essa, sim, tem necessidade de cadastro anterior, de apresentação de negativas e tal, mas esses aí, na modalidade de leilão, é muito simples, não há problema nenhum. Agora, esses imóveis, na verdade, eles estão, assim, em dia com relação a impostos, todas as negativas estão zeradas? Absolutamente irregularizados, em dia, sem nenhum embaraço, é só quitar o lance e tomar posse. Fez o arremate, dentro de quanto tempo a pessoa recebe esse imóvel já no seu nome? É, na verdade, as pessoas têm que fazer um depósito de 10% do valor no ato, depois eles têm até 10 dias para integralizar o pagamento e, uma vez integralizado o pagamento, imediatamente se providenciará na escritura e eles poderão tomar posse tão pronto se conclua essa documentação, que é muito rápido, na verdade, já que os imóveis estão totalmente desembaraçados. Agora, o senhor poderia... Nilton, me escuta, quais as características desses imóveis que vão a leilão? Pois é, na verdade, a Carla lhe pergunta, assim, o perfil de imóveis, na verdade, como o senhor falou, são apartamentos, terrenos... Tem um valor até, um valor... Isso, que não tem características de poderem ser utilizados no serviço público, são ou terrenos urbanos e rurais, sem edificação, ou apartamentos residenciais, ou casas utilizadas para residência também. E, na verdade, não se tem, assim, um valor aproximado, assim, do lance mínimo de cada imóvel, né? Isso vai depender muito de cada leilão, né? Não, cada imóvel desse tem um valor de avaliação, que é o lance mínimo, e esses valores, a descrição do imóvel, com fotos, valor de cada um, estão publicados num site do programa Otimizar, e basta a pessoa acessar, é www.otimizar.rs.gov.br. Agora, é importante, vamos conversar um pouquinho sobre esse programa Otimizar, o que que ele significa, como é que ele foi implantado aí no Estado? É, o programa Otimizar é um, na verdade, ele foi instituído no ano de 2012, por decreto governador, e é um grande programa de reforma da gestão patrimonial do Estado, tá? Ele tem um conjunto de, 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 de ações, de eixos de trabalho, né? São cinco eixos principais, tá? Na verdade, nós trabalhamos basicamente com, com um trabalho, um grande trabalho de, de atualização dos dados cadastrais, existe um cadastro de todos os imóveis do Estado, e nós estamos trabalhando fortemente para atualizar esses dados, para, para que ele seja um cadastro completo e confiável. Esse é o eixo número um. O segundo eixo é constituir uma rede de, 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 de agentes patrimoniais, né? Que vai dar conta de manter atualizados e conservados e em segurança os, os imóveis estaduais destinados a órgãos públicos, então cada órgão público vai ter um ou mais agentes patrimoniais que vai ter que dar conta de manter isso atualizado, e aí é importante a gente ter presente que, que, que os imóveis públicos, eles podem ter características muito diferentes, né? Você imagina, por exemplo, uma prisão, é um imóvel que tem características muito específicas, uma, uma área de preservação ambiental, ou um prédio histórico utilizado por um museu, ou uma instalação militar, enfim, tem, e isso evidentemente tem que ter pessoas especializadas para lidar com isso em cada um desses organismos aí. E em relação aos imóveis que estão, que não têm utilização, esse sim, a Secretaria da Administração, através do departamento, assume diretamente a gestão deles. Então, esse é o eixo 2. O eixo 3 é um grande trabalho também de racionalização da utilização desses imóveis. Então, nós temos situações do tipo, haver repartições estaduais, utilizando imóveis privados, com locação, com despesa de locação por estado, e paralelamente, na mesma localidade, nós temos, por exemplo, um prédio público que não está sendo utilizado porque está, enfim, com problemas de conservação, de segurança. Então, a gente faz, esse é um trabalho importante que a gente pode fazer, e temos feito isso fortemente, de constituir, inaugurar e colocar em funcionamento centros administrativos que, inclusive, que compartilham serviços de diversas repartições estaduais e municipais, inclusive, de forma a facilitar também a vida da população. E também um conjunto importante de imóveis também, que estavam sem utilização, que são repassados aos municípios, sobretudo a municípios para ser utilizados para a construção de escolas, de postos de saúde, instalações de assistência social, enfim, essas coisas. Tudo isso dentro do eixo racionalização.